Há uma coisa que eu vou mostrar. Se vocês quiserem treinar o carimbo, vocês podem fazer no próprio azulejo. É só você pegar qualquer tinta e espalha, assim que eu aprendi. Espalha na lajota mesmo e vai treinando. Tira o excesso. E vai treinando. Depois que você pega o jeitinho do movimento, é bem fácil. Tira o excesso. Tira o excesso.